Olá, o meu nome é Amanda Armstrong, sou professora no Colégio Rosário de Curitiba. Anualmente, o Colégio Rosário realiza o Projeto Bíblio, que a cada ano propõe uma nova temática, com novas propostas e novos objetivos. No ano de 2022, desenvolvemos o Projeto Bíblio Esperançar, com a proposta de que cada série trabalhasse um objetivo de desenvolvimento sustentável, as ODSs da ONU. Como atuo no primeiro ano do ensino fundamental, minha turma trabalhou a ODS 2, que é a fome zero e a agricultura sustentável, tema de grande importância para a sociedade e que possui diversos recortes a serem aprofundados. Sabemos que existe muita fome no mundo, mas como crianças que estão no processo de alfabetização tão pequenas poderiam contribuir no combate à fome? Refletindo sobre essa pergunta, chegamos à conclusão de que se faz necessário as crianças terem conhecimento e compreenderem a importância de um banco de sementes, e de também poder conscientizá-las a terem hábitos de preservação dos grãos e das sementes que elas consomem em casa, para que evitemos o desperdício dos alimentos. Devido à queda do poder aquisitivo, muitas vezes aproveitamos as ofertas dos mercados para economizar dinheiro. Dessa forma, compramos mais do que necessário para a nossa família, fazendo com que os alimentos fiquem por mais tempo armazenados no armário, podendo muitas vezes estragar. Com isso, ensinamos as crianças a fazer o armazenamento dos grãos de forma que eles durem por mais tempo guardadas no armário, fazendo uma relação com o banco de sementes. Ensinamos as crianças e a nossa comunidade escolar a armazenar os grãos em garrafas PETs, e que, feitos de maneira correta, os grãos podem durar por muitos anos, sem contar que estaremos trabalhando a reciclagem. Fazendo a relação com o banco de sementes, trabalhamos com as crianças a importância da agricultura familiar, do cuidado com o meio ambiente, como funciona a germinação dos grãos e das sementes, e o que aconteceria com o mundo se as sementes e grãos acabassem. E junto com todos esses assuntos abordados, a alfabetização se fez muito presente, trazendo significado para os estudantes, tornando o seu aprendizado mais significativo e muito mais prazeroso. Agradeço o espaço para compartilhar um pouquinho do nosso projeto, e que, assim como ele, possamos esperançar cada vez mais longe. Até mais!